O marido de minha mulher, de Luíde Pirandello, vós, Iba Mendes, li certa vez em um livro, cujo título e autor não recordo mais, O Cavalo e o Boi, porém, será melhor deixar o boi tranquilo e citar apenas o cavalo. O cavalo que não sabe que deve morrer não tem metafísica, mas se soubesse que deve morrer, o problema da morte chegaria a ser para ele também infinitamente mais grave que o da vida. Encontrar a erva e o feno constitui, é certo, um grave problema, mas por trás desse problema existe outro. Por que, então, ter que morrer sem saber a razão pela qual viveu, depois de haver se cansado de procurar durante 30 anos a erva e o feno? O cavalo não sabe que deve morrer e não se tortura com essas perguntas, porém o homem, que é, segundo a definição de Schopenhauer, um animal metafísico, tem sempre essa interrogação no espírito. A conclusão que se deve tirar disso, se não me engano, é que o homem deveria dirigir ao cavalo suas mais sinceras felicitações e, sobretudo, aqueles entre os animais metafísicos que, enfermos como eu, não só sabem que vão morrer dentro em pouco, mas que, além disso, veem o que se passará em sua casa depois de sua morte, sem que possam se ofender por isso. Os resíduos nunca são coisa clara, o humor vital está nas últimas gotas em mim. Sinto o azedar-se cada dia a mais, enchendo essas poucas folhas, quis ter a amarga satisfação, uma satisfação que não poderei saborear, entretanto, de fazer saber à minha mulher que eu já previra tudo. A ideia concorreu-me esta manhã, tive-a porque fui surpreendido por ela no corredor atrás da porta do salão, retendo a respiração para espiar pelo buraco da fechadura. Muito bem, e dizes sempre que não és ciumento. O que fazes aqui? Espiar-me. E chego até a tirar os sapatos para não fazer ruído. Olhei meus pés, realmente estavam descalços. Minha mulher ria às gargalhadas. Que dizer? Murmurei desculpas completamente estúpidas. Não desconfiava absolutamente nada. Foi por pura curiosidade que me veio a ideia de espiar. O piano cessara de tocar e, como não tinha visto sair o professor, perguntei-me meus sapatos com o vosso consentimento. Já os havia tirado há muito tempo, sem nenhuma intenção má. Minha querida eufêmia, que me surpreendeu descalço, devia evitar o riso, pelo menos em minha presença, pois bem sabe que os sapatos me fazem mal e porque me fazem mal. A causa são os meus edemas. Para enganar o tempo, costumo apertar os pés, afundar neles o dedo e olhar a carne subir pouco a pouco. É indiscutível que cometi uma estupidez imperdoável. Sei demasiado que minha mulher não pode suportar seu professor de música. Além disso, estou certíssimo de que não me enganará enquanto eu viver. Se não me enganou nenhuma vez durante longos anos, por que há de começar a fazê-lo agora que faltam dois meses? Digamos, quatro, seis meses? Estou absolutamente certo que não, embora eu chegue a durar um ano. Além disso, conheço perfeitamente o marido, o futuro marido de minha mulher, e também por ele poderia pôr a mão no fogo, será incapaz de fazer minha menor ofensa enquanto meu nariz ainda pingar. É um excelente amigo meu, naturalmente, um excelente jovem, ou melhor, não muito jovem, quarenta anos, quase a minha idade, mas pareço ter cem. É forte, firme na vida, como um cedro na floresta. Além disso, possui verdadeiramente, como dizem nossos pais, todas as boas qualidades exigidas a um perfeito esposo, costumes puros, natureza generosa e delicada. A prova disso está nos cuidados que tem para comigo. Vem quase todos os dias com o seu carro para levar-me a tomar ar. Segura-me o braço e ajuda-me a descer suavemente a escada, obrigando-me a descansar em cada patamar, enquanto conta de um até cem. Depois toma-me o pulso e, olhando-me nos olhos, pergunta docemente. Continuamos? Continuemos? E continuamos assim muito mansamente até o fim. Depois de uma volta no carro, para subir a escada, coloca-me em uma cadeira que suspende ajudado pelo porteiro. Quero impedi-lo, mas é inútil. É verdade que não posso sequer subir sete degraus sem ter uma crise de astema espantosa. No entretanto, desejaria evitar esse trabalho ao meu amigo, o porteiro que se fizesse ajudar por qualquer outro. Ah, sim! Se fosse bastante forte, Florestão poderia levar-me completamente só, sem auxílio de ninguém. Mas, enfim, é certo que não sou muito pesado, talvez uns 45 quilos, inclusive edemas. Além disso, penso que deve querer merecer a sua felicidade futura, servindo-me nos últimos dias de minha curta existência. Deixem-me-lo fazer. Minha mulher eufêmia, por sua vez, parece quase ditosa de sofrer por mim. Quereria sofrer mais ainda, para adquirir aos olhos de sua consciência, o direito de gozar mais tarde, sem remorsos. Direito legítimo e recompensa legítima. Nem a vida, nem a sua consciência pode censurá-la. Eu mesmo, repito, não poderia me ofender por isso. Confesso, entretanto, que tenho desejado mais de uma vez que um deles fosse verdadeiramente canalha. A honestidade de seus projetos, a estranha delicadeza de seus sentimentos, constituem, às vezes, para mim, a mais refinada das crueldades. Por exemplo, na impossibilidade de poder revoltar-me contra o que acontecerá, sem a menor dúvida, depois de minha morte, vejo-me na obrigação de reter entre meus joelhos meus cinco filhos para ensinar-lhe o amor filial e incutir-lhe o respeito para com aquele que será, dentre em pouco, seu segundo pai para ensinar-lhe que jamais lhe deve dar motivos para uma ligeira repreensão. Olha, meu Carlinhos, tens as mãozinhas sujas. Não te recordas do que te disse titio Florestão quando sujaste de tinta a ponta do nariz? Disse-te, anda, vai lavar-te, Carlinhos, que do contrário irás para o cássere. Isso não é verdade, sabes? Foi uma caçoada, disse tio Florestão. Hoje não se mete mais no cássere as pessoas que têm as mãos sujas, mas isso não impede que laves as tuas, porque titio Florestão só gosta de meninos limpos. É tão gentil, ama de tal forma, meu valente Carlinhos. Tu também, sabes? É preciso que o queiras muito, 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 e que o obedeça sempre, sempre, para que ele esteja sempre satisfeito contigo. Depois faço-lhe um elogio hiperbólico de todos os presentes que ele traz para dar prazer à eufêmia. E o meu pobre e querido pequeno segue meus conselhos. Carlinhos, tem já por ele verdadeira veneração. Imagine que outro dia Florestão o levou a passear e, na volta, contou-me rindo de boa vontade que, quando atravessavam a praça inundada de sol, Carlinhos lançou bruscamente um grito e parou instantaneamente, perguntando com um ar consternado. Magoete, titio Florestão? Não, Carlinhos, por que perguntas? O pequenino disse-lhe, ingênuo, é que caminhei atrás de tua sombra, titio Florestão. Não, meu pobre Carlinhos, não até esse ponto, nem muito menos. Foste, sim, verdadeiramente falando, um pouquinho tolo, uma sombra, vês? Pode ser pisoteada. Tua mãezinha e teu titio Florestão pisotearão fortemente um dia à sombra de teu papai sem terem medo de lhe fazer mal porque, durante sua vida, se cuidaram bem de caminhar sobre seus passos. Que concurso de amabilidades entre nós três e que martírio também. Não sou mais que um pobre doente que desejaria ter mais franqueza. Em lugar disso, sou obrigado a mostrar coragem para ser o menos possível o incômodo. Tenho medo que me dispense ainda mais cuidado, mais atenção, coisa que me repugna. Ah, isso me horroriza. Devo estar enganado, mas o nosso comportamento de refinada civilização, nossas pequenas delicadezas contínuas no portal da morte, parece-me a mais repugnante das comédias. Vejo-os empurrar-me em docemente para a porta com gentilezas especiais e com mãos suaves. Vejo-os inclinar-se e dizer-me com o mais encantador dos sorrisos. Entra, entra, boa viagem. Podes estar certo de que nos recordaremos sempre de ti. Tão bom, tão razoável. Quando eu era pequeno, ensinaram-me que se deve ser sincero. Ser sincero? Mas para mim, a sinceridade significaria matar. Deus me livre. Mas verdadeiramente, que me impede? Raciocinemos um pouco seriamente. Se não tivesse fé, se não acreditasse realmente em Deus, se considerasse que a morte é realmente o fim, que desde que me falte a terra, serei recebido pelo vazio apenas, pensam então que não mataria Florestão? Quando penso em certas noites de insônia que se deitará no meu leito, no lugar que eu ocupo agora, com todos os meus direitos, sobretudo o que é meu. Quando penso que em algumas noites, na caminha do quarto ao lado, meu filhinho, meu pequeno órfão, talvez se ponha a chorar chamando a sua mãe, que minha mulher quererá correr para ver porque chora o meu pequeno e que ele talvez diga, mas querida, deixa eu chorar, não saias do leito, que vai apanhar frio, eu, eu mataria Florestão. Sentado ao lado da janela, fico olhando o céu tranquilamente por muito tempo, há lá em cima uma estrela muito pequena que acariciou com os olhos e a qual muitas vezes digo com suspiro, espera-me que irei brevemente. Como eu fêmea que é filha de um livre pensador, sente-se extremamente orgulhosa de não crer, repito-lhe frequentemente, Deus existe, boba, podes estar bem certa e deves agradecê-lhe, sabes, agradecê-lhe. Eufêmea, olha-me como se achasse estranho que seja eu, Luca, Lenci, quem lhe fala assim. Eu que, segundo a sua opinião, não tenho razões para crer, já que Deus me trata tão mal e me fará morrer tão cedo. Ela, porém, terá motivos para agradecê-lhe, se ama verdadeiramente o seu Florestão, quando leia estas folhas. Compreendo que a única coisa que tenho a fazer é tratar de morrer. Em certos dias noto que Florestão se esforça para fazer compreender a minha mulher com olhares e suspiros os desejos que atormentam ao pobre homem. Então imagino a bela cabeça loura de minha mulher gentilmente reclinada sobre o seu amplo peito e seus dedos levantando, acariciando docemente os cabelos dela. Que voluptuosidade! Um pouco mais de paciência para ti também, minha querida eufêmia. E lhe dirás essas belas palavras que só dizias à noite abraçada contra mim sem perceber sequer que são as mesmas. Meu amor, sim, querido, sim, sim, meu amor, meu amor. Isso dá-me uma vontade de rir, uma vontade de rir. Ambos olham-me surpresos e perguntam-me por que estou rindo. Respondo com alguma palavra engraçada e Florestão declara Podes envelhecer, meu caro, que sempre serás divertido. Muitas vezes, entretanto, quando passeamos no automóvel, adoto sem querer um modo de falar mordaz que faz sofrer a Florestão. Se não fosse uma situação desagradável, oferecer-te-ia por um momento o meu lugar, querido Florestão. Tenho a certeza de que seria tão estranho para ti quanto é para mim observar como a vida vai arrumar-se para os outros enquanto que para mim talvez se interrompa agora mesmo. Saber o que os outros farão quando eu tenha deixado de existir e compreender que terão muita razão de fazê-lo. Falo muito claramente, mas Florestão finge não me compreender. Então continuo. Por exemplo, meu querido Florestão, sei perfeitamente a coroa que depositará sobre o meu túmulo. Florestão, repreende-me e calo-me. Fraco, pálido, aflito no canto do carro que atravessa devagar as amplas avenidas da Janícola. Vejo o doce sol que declina. Vejo a doce vida que os outros irão saborear. O que posso fazer para impedir que seja amarga para mim? Vejo esse forte homem sanguíneo que suspira sentado ao meu lado. Vejo minha mulher que espera em casa e que suspira também. Vejo o meu pequeno privado de mim e que chegará em breve a não saber quem sou nem como sou. Papai dirá. E Florestão respondeu-lhe-á com mau humor. O que queres? Carlinhos, o marido de tua mãe que não será teu verdadeiro papai? Podes imaginar isto? E entretanto a vida é muito bela, meu Carlinhos. Muito bela. Para ler este conto, acesse www.poiteiro.com 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 Obrigado.